Bom dia, boa tarde ou boa noite, vamos aqui para mais um jogo aqui no nosso campeonato com o Braga, vai ser Braga marítimo, espero que tenham tudo bem com vocês, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, aquele like maroto é sempre bem vindo, vamos lá jogar, vamos aqui Mauro, vamos jogar aqui uma gameplay rápida rápida, não sei filho, vai a mãe, não sei, vamos que vamos aí, carrega no like, subscreva o canal, não se esqueçam de subscrever o canal, muito importante, estamos lá, vamos lá, saber um jogo nato faça, um, paquete já é conversa aqui, um diavê diavê, dua fêmea, essa, esse, isso, esse e azul e né azul pan heightened E esse cara ta ai pah! Tira a volta ai pah! Tira a volta ai pah! Oh que coisa! Oh filha! Eu não sei como é que desbloquei isso! Filha! Eu não sei! Pah! Pah! Vocês são chatas com os telefones! Poxa! Toma! Vá! Vai jogar! Paciência! Veste-se de dedo! Está mal não! Toma! Toma! Não igual! Toma lá que o papo está começado! Vá jogar! Vá jogar! Vá jogar! Alguém me manda marcar um golo! Tira a volta! Tira a decisão do Red! Ai, 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 ai! Vermelho, por amor do santo! Por amor do santo! Por amor do santo! Vermelho! Fã! Se estes gajos não... Fui de lado ou como é que foi vermelho aquela mano? É sinceramente... Sinceramente... Esqueci... Vermelho porra rapaz... Vermelho não... Só para me lixarem aqui... Só para me lixarem... Penalty... Vermelho agora... Estão comprados... Estão comprados... Vamos cá... Vamos cá... Vamos cá... Isso era vermelho... Vido ao árbitro... Tristezas... Expulso... Mal expulso ainda por cima... Não é só se meio expulso... Ah... Ainda vai que não lá não é? Uma pessoa que é uma vez expulsa... Outra pessoa não diz nada não... Há vez expulsa... Há vez expulso... Mas aqui é o... Há vez expulso... Agora... O que é que é ganhado é? Tem que parar ali... Tem que parar ali... Aquele lugar ali à frente... Se não... Falechado... Tem que parar ali à frente... Não... Se tiver... Se tiver... Se tiver... Se tiver... Se tiver... Se não... Se tiver... Mais por assim... Tirar a balde... Pá... Que eu estou sozinho... Pá... Tirar a balde... Pá... Se não... Agora... Só menos um ali... Está bem... César... Juro César é muito perigoso... Ah... Boa... É trabalho precisa-se... É trabalho precis-se... Vou chegar a ver... Está a ca acid... Vai vai! Ahhhhhh porra! Você fica sempre um mau posto Heyy, vai para frente, cheio para frente logo Cheio para frente logo se não The game is extremely grandes, it's not so heavy. Full Muito, muito. Ah! Outra vez o posto! Pô, esqueci de fazer uma voltaria para o posto que eu vou abrir. Já vai, já vai. Ah, pah! Tira mais, mais daqui, pah! Ah, para frente! Isso! Ah, o gajinho impactou. Ah, para quê? Para quê? Isso! Isso! Ah! Ah! Todas as castas do Caneco, né? Ah, Alex! Não sabe jogar a bala para ser jogada castada! Ah, 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 ah! Oxe, castão! Ah, ha! Ah, golo! Oxe, é que estava difícil! O sujeito gostou, né? Cabe aí! Ninguém de contratação no Braga de abril! Apareceu o seu terceiro golo! Tomar que tricke! Ah! Ah! Era mais, e mais para dentro! Está mais, e agora está melhor! Está mais descansado! Está mais descansado agora! Ah! 2, 2, 1... Estava... 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 Uma expulsão... Mal expulso! Mal expulso! Mas é que este é o vídeo árbitro! Oh! What a sensacional game! As o refereiro... Está bem! Está bem! Hum... Passou! Está... Em primeiro... 43, 42, 38! Está... Está o gol para o campeonato! Hum... Já vou! Já vou! Já vou! Vamos! 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 Sim! Agora vamos aqui vir em competition! A gente está em primeiro! Não é? Português de cupo! Vamos jogar com... Sim! Vamos jogar com Moreirense! Não é? Europeia! Vamos jogar com Manchester United! Estamos feitos ao bife! E o Diabia está aí com 20 golos! Já passou a Açã! Jesus! 16 golos na liga! Só o Braga tem... 20... 34 golos! Jesus! Muito golo! Bem! Espero que tenham gostado! Beijinhos e abraços! Sejam felizes! Bons vídeos! Fui! Nosеюсь! 1 1 1 2 Obrigado.